Se você quer continuar assistindo as principais notícias de Conceição do Araguaia e do Sul do Pará e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho das notificações. Curta e compartilhe o nosso canal. A cidade de Floresta do Araguaia, conhecida nacionalmente como a capital do Abacaxi, ganhou destaque nas páginas policiais no último final de semana. Cinco pessoas foram assassinadas no intervalo de pouco mais de seis horas. Os crimes aconteceram no último sábado, por volta das quatro horas da madrugada, quando a polícia militar foi informada que três homens haviam sido assassinados em uma residência no bairro Bananal. A principal testemunha é o dono da casa, que contou para a polícia que os crimes foram praticados por três indivíduos, que pularam o muro da residência e entraram pelos fundos e chegaram atirando. A testemunha disse que saiu correndo, mas quando chegou do lado de fora da casa, se deparou com um quarto indivíduo que era comparsa dos três assassinos e ele teria implorado para não morrer. Dentro da casa, além do dono da residência e dos três homens que foram assassinados, também estavam mais duas pessoas, um rapaz identificado como Fabão e a esposa de um dos homens que foi executado dentro da residência. A mulher conseguiu escapar com vida, mas Fabão não teve a mesma sorte. Por volta das nove e meia da manhã, a polícia militar foi acionada para averiguação de mais duas mortes. Em um terreno baldio, no mesmo bairro, há mais ou menos um quarteirão de onde os três homens haviam sido assassinados de madrugada, foi encontrado o corpo de Fábio, o Fabão, o mesmo que estava na casa. Além de Fabão, também foi encontrado o corpo de Yuri Eduardo Pereira de Castro, de 25 anos. Segundo testemunhas, Yuri teria sido assassinado enquanto estava entre os curiosos observando o corpo de Fabão. Um homem desconhecido chegou por trás e atirou contra a vítima. Durante a perícia feita pela polícia civil, foram encontradas dez munições de revólver calibre .38 em um dos bolsos de uma das vítimas.